Bom, como a gente tá meio sem ideia aqui de gravar vídeo e tal, quando chega assim no final do conteúdo, quando os youtubers não tem mais conteúdo pra gravar, a gente faz quiz no BuzzFeed, BuzzFeed. Então, a gente vai pra lá agora. Melhor, já tá até aberto aqui, tá ligado? O negócio é, monte um chocolate e nós revelaremos quantos por cento maduro você é. Vamos lá. Chocolate branco. Cope que mano. Você tirou 10% de maturidade Você ainda sente-se jovem E não se identifica Como uma pessoa adulta Também gosta de espontaneidade Na sua vida E às vezes isso significa Não pensar nas consequências Por mais que você cometa Algumas cagadas E atrapalhe a vida dos outros Você ainda ri de piadas com cocô E recusa-se a crescer Não há nada de errado com isso Desde que tenha alguém Para resolver seus problemas Cara, isso é verdade, velho Este teste com sobremesas Vai revelar qual é o seu trabalho ideal Panquecas Escolha uma torta Daquelas de comer de joelhos Torta Torta de banana com creme Escolha um biscoito Gotas de chocolate Escolha um bolo bem lindão Escolha algo para comer Com o sabor de sorvete Escolha um biscoito Escolha um biscoito Canole Você tirou engenheiro de software Legal Você até gosta de vida social Mas só alcança Alcança a concentração total Quando está sozinho Trabalhando entre as fronteiras De um determinado vocabulário digital Mas isso não significa Que você não seja criativo Esse trabalho requer Uma enorme capacidade De resolução de problemas E a simples ideia De enfrentar um desafio técnico Te deixa empolgado É Qual pastel De feira Você é Escolha um Tom pastel Qual sabor de caldo De cana Você mais gosta Eu compro a raca da feira Você trabalharia Tapioca Escolha um pastel Diferentão O pastel gringo Poxa Pastel de Belém Tachup Você tirou o pastel de pizza Você é Exigente Porém sabe aproveitar As coisas simples da vida Para topar uma aventura Você sempre acaba Calculando os riscos Antes Nem tanto O tipo de bula É você O básico Quem te mandou A última mensagem De whatsapp Grupo da família Escolha o melhor Coxinha Escolha um teste Do buzzfeed Que te representa Sete Você tirou O bolo De bolo Eu sou Bolo De bolo Pois você É perfeito Em qualquer situação Descubra Qual família Da Disney Te adotaria O bolo Gyoza Making cheese Cheesecake Você tirou a família de Adama e Vagabunga Que os desenrope. Música Gyoce Gyoce 1 2 2 1 1 2 Tchau. Divertidamente. O que você faria se não fosse aprovado? Ficaria triste, ué? 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 Eu sou o ursinho do coração.